Por proposição da deputada cantora Mara Lima, do PSDB, a Assembleia Legislativa prestou homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Diante do quadro atual de violência, de desmandos, de movimentos sociais, da necessidade do uso de forças policiais e de intrinquilidade para as famílias brasileiras, eu pergunto, Será que temos alguma coisa para comemorar? As estatísticas mostram que os poderes constituídos, as mulheres, são minoria sempre. São 43% no poder executivo, 10% no poder legislativo, 20,7% no poder judiciário, numa demonstração de que a mulher precisa se dispor mais na sua participação política, administrativa e de formação profissional. E representando todas as paranaenses, foram homenageadas atletas da ginástica rítmica de Toledo, Simone Luiz e Morgana Gmachi, e a treinadora da equipe, a professora Adelina Dallazen. É uma imensa satisfação estar aqui, na tarde de hoje, representando essas mulheres de fibra, essas mulheres guerreiras.